Música Música A gente vem no top A gente vem no top Música Mais uma Música E aqui embaixo, se abraço para você Temos até o meu lado de cima Vou botar a boca na mistura Fica, que a gente vai mostrar que A gente vai voltar A gente vai encontrar tudo E a gente vai mostrar que É a luz, o meu lado de cima A gente vai estar aqui E a gente vai mostrar que O que é essa? Segura! O que? O que é essa? O que é essa? O que é essa? Segura! O que é isso? E faz até a fofoda! Faz o que é isso? Faz a emoção, irmão! O som da brilha! Tchau! Não vai ser, parceiro! Não vai ser, parceiro!